Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, a perigo na esquina. Eles venceram, o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu laço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta, pela minha paixão, eu digo que estou encantado com uma nova missão. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo o vento, o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo, da ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos, Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora ou então eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê. Que o novo sempre vem. E hoje eu sei que ele deu a ideia de uma nova consciência e juventude. Tá em casa, guardado por Deus, montando um vil metal. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos, Ainda somos os mesmos que vivemos, ainda somos os mesmos que vivemos. Nós ainda somos os mesmos que vivemos, ainda somos os mesmos que vivemos. Como os nossos pais. Eu me conheci artisticamente como Marcos Brito. E aí voltou e mudou pra Marcos Café. Vou te dizer. Por que essa mudança? Porque assim, enquanto a gente não conhecia muito o mundo fora dos limites do estado do Ceará, A gente não sabia que existiam outros Marcos Brito. Então tem mais uns 40 por aí. E não só isso. O fato de trabalhar com o meu nome natural era uma coisa que me incomodava um pouco. Porque é como se você se expusesse além da conta, né? Você não criasse um personagem, uma marca, pra identificar você que não tivesse a ver com a sua marca de nascença, Com aquele registro que tá lá no passado, né? Você criou uma grife. É, mais ou menos, né? Ainda não tá registrada, não. Mas se for procurar no YouTube, só tem eu de Marcos Café. Pelo menos que eu saiba, né? Você que apareça outro. Então assim, o fato de trabalhar com o nome natural era uma coisa que me incomodava. E quando nós começamos a viajar, nos deparamos com outros Marcos Brito, E que já tinham trabalho também na área da música. E era um trabalho também já muito consolidado. Então eu recebi um convite pra apresentar um programa de televisão. E a gente teve alguns encontros pra discutir conceito, conteúdo, blá blá blá. Aquelas coisas todas. E aí veio a palavra café. E como o programa não aconteceu, eu quis absorver pro meu trabalho esse ambiente de intimidade E de entrosamento que esse ambiente do café sugere, né? Além de ser uma palavra muito sonora, né? Ter referências aí no mundo todo. E aí acabou que deu certo, assim. Porque me trouxe boas colheitas. Eu perguntei isso por uma simples curiosidade. Por exemplo, a Baby Consuelo mudou pra Baby do Brasil. O Jorge Bem mudou pra Jorge Bem Jó. A Sandra Sá mudou pra Sandra de Sá. E o Marcos Brito mudou pra Marcos. A Zélia Danca era a Zélia Cristina. Que ela esteve aqui conosco e contou a história de Zélia Cristina, que é o nome de batismo dela. E Dunca, que era da avó dela. E aí foi o produtor dela que disse... Conversando com ela, ela disse, olha... Zélia, vamos mudar esse nome, Zélia Cristina. Ela disse, eu gosto muito do nome da minha avó. Vamos mudar então pra Zélia Dunca. E ela contou essa história aqui pra gente na história da música. O Cristina acaba também não sendo sobrenome, né? É, uma oposição, né? Você agora vai estrear num show chamado Música Brasileira Evaldo Gouveia, que é um tributo ao grande Evaldo Gouveia. Qual é a influência do Evaldo Gouveia na tua vida profissional? Ulisses, eu não sei como foi que a música do Evaldo chegou na minha vida. Mas sempre fez parte, porque desde a minha infância que eu escuto. E desde pequeno eu sempre fui uma criança que gostava muito de ouvir música, que não era pra criança, entendeu? Sempre era música pra adulto. E eu lembro da gravação da Ângela Maria. Eu tinha, era um compacto. Tu lembra da época do compacto, né? Sei que você é jovem. Ouvi demais na minha adolescência. Na minha infância, tango pra Tereza, do Evaldo. Pronto. Eu tenho uma história curiosa pra contar do Evaldo. O Evaldo é uma figura impressionante. O Evaldo tá com 82 anos. Outro dia ele foi jantar na minha casa. Me deu esse prazer com a esposa dele, a Liduína. E aí eu convidei um casal de amigos em comum. O violonista Luciano Pereira e a esposa dele, a Tereza, que é uma médica, que canta muito bem. E aí nós conversamos, conversamos, jantamos dez e meia da noite e tal. Lá pra meia-noite, quando a gente terminou de jantar, eu meio encabulado de pedir o Evaldo pra pegar o violão e cantar. O cara podia pensar, o cara me convida pra vir na casa dele pra eu cantar. Ainda vou ter que dar canja. Aí eu pedi, Luciano, por favor, pega o violão aí e vamos cantar. Canta pra mim e tango pra Tereza. E aí o Luciano pegou o violão e a Tereza, a esposa do Luciano, cantou. Quando terminou de cantar, o Evaldo fez exatamente o que eu queria. Ele pegou o violão e disse, Luciano, me dá o violão aí. Eu não gosto de cantar música antiga, não. Cantou 15 músicas inéditas de parceria dele com o Paulo César Pinheiros, de 30 músicas que eles têm compostas juntos agora inéditas. Ele cantou 15 músicas. Rapaz, ele compõe assim uma música atrás da outra e são músicas belíssimas, é impressionante. E aí eu pedi pra ele fazer uma exceção. Digo, agora eu queria que você fizesse uma exceção, já que você não gosta de cantar coisa antiga. Canta pra mim aí tango pra Tereza. E aí disse, eu vou cantar pra você. E eu quero aproveitar o gancho agora e quero pedir pra você cantar tango pra Tereza. Na companhia desses dois músicos brilhantes, Edson Tavra e Zé do Norte. Vamos! Vamos fazer tango pra Tereza aí e dar um presente nessa noite para o nosso público da história da música.